Olá pessoal, estou aqui com Vander Luiz, radialista, jornalista, apresentador, grande história no rádio esportivo, agora também com o programa atualmente aqui em sua cidade, ele vai falar um pouquinho da sua trajetória no futebol e também na sua vida. Oi Espina, prazer em recebê-lo aqui na nossa São Roque, sabendo que está fazendo o trabalho aqui do censo, isso é muito importante e tal, aliás eu não posso perder essa oportunidade, né, diz que chegaram na casa de um rapaz lá e tinha um rapaz parado lá na janela, o menino perguntaram assim pra ele, né, o menino, eu sou do censo, quantos irmãos se tem? Aí eu falo, tenho cinco irmãos, cinco irmãos? Todos vivos? Não, não, vivo só eu, o resto trabalha. Você já deve ter ouvido algumas respostas interessantes, né? É, realmente, né, o pessoal... Às vezes tem, não tem? Às vezes sim. Mas faz pra... Ó, responda o censo, cara, é muito importante, não deixe de responder o censo aí. Agora, é o seguinte, olha, prazer em recebê-lo aqui, estou muito feliz em receber você e eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de poder falar aqui do rádio esportivo e você tinha perguntado inicialmente pra mim como é que eu comecei no rádio, comecei aqui na nossa querida Rádio Universal de São Roque em 1983, tinha 16 anos e nesse trabalho aí, quando a gente começou, tinha um operador de áudio que eu conhecia, a gente tinha estudado junto e aí quando eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando na rádio, acabou o sossego dele, né, porque aí eu comecei a encher o saco dele, até que eu gravei um jogo numa transmissão cassete, né, gravadorzinho, da final do Campeonato Brasileiro de 83 pela televisão, o jogo entre Flamengo e Santos, aí eu mandei pra ele e ele passou lá pro Rodolfo de Luca Júnior, que era o locutor da equipe, pro Tufi, que era o comentarista, aí me chamaram, comecei a fazer reportagem, isso foi mais ou menos em junho, julho e em agosto eu estava fazendo lá a minha primeira transmissão e aí fomos tocando aí a grande oportunidade que o rádio no interior é o grande laboratório e a grande oportunidade. Tá certo, daqui a pouquinho voltamos aqui com Vanderluis.